Você aí que assistiu a masterclass do Gordon Ramsay e não aprendeu nada Vem aprender com quem sabe de fato Não é mesmo Nilce? O talento supremo Agora com luzinhas na face Música Senhoras e senhores, vamos começar Se você não está familiarizado com essa série nela A Nilce me dá um monte de ingrediente e fala o nome do prato Eu tenho que adivinhar como fazer com esses ingredientes Qual o nome do prato, por favor, Nilce? Bolinho de chuva Bolinho de chuva Bolinho de chuva Simprinho 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 É o simples Simprinho, pra ser mais simples ainda Vamos lá então, eu vou mostrar toda a minha maestria na cozinha pra vocês O óleo já está na medida certa, tem um ovo, então a gente vai usar o ovo Tem o leite Só que não tem a medida do fermento e da farinha Eu vou ter que adivinhar? Vai Nilce Você sabe que você está lidando com o talento supremo, né? Você sabe o que é bolinho de chuva Eu sei, Nilce Na verdade, eu não acerto a receita Eu invento a receita Porque tem o bom cozinheiro que faz a receita certa Aí tem um nível acima dele, que é do mestre Que é o do talento supremo Que é aquele que inventa os padrões Ele determina o que os bons cozinheiros vão fazer Vamos lá então Primeira coisa, vamos misturar os ingredientes Como? A gente pega o óleo primeiro Jogou o óleo O óleo era pra fritar Não vai na receita? Você acha que o bolinho de chuva é um copo de óleo? Como eu estava dizendo O óleo é pra fritar Não precisa do óleo, tá Tem certeza, Nilce? Não, mas não faz sentido, Nilce É um copo de óleo, Leon Mas um copo de óleo só não frita isso Nilce Eu tenho quase certeza que o copo de óleo é pra misturar Leon, eu não ia fazer você comer um bolinho de chuva que vai um copo de óleo Tudo bem, um copo de leite, tá Esse é leite sem lactose, então eu posso comer Você sabe o que é um bolinho de chuva, né? Eu sei o que é um bolinho de chuva, Nilce Eu já comi um Na verdade eu inventei o bolinho de chuva, vocês não sabem É o seguinte, um dia tava chovendo Aí eu fiz um bolinho Aí eu dei o nome dele em homenagem à chuva que tava chovendo Aí virou um bolinho de chuva Fim da história Vamos lá então Agora a gente vai colocar a farinha Quanto de farinha? A gente sabe a medida da farinha? Não A gente coloca uma xícara Por quê? Porque é sempre uma xícara Não seria melhor misturar o açúcar primeiro? Não Não Aqui ó, ó, ó O fermento, tudo bem Ó Pausa reflexiva Tá tudo certo aqui no Brasil, tá bom? Tá tudo bem aqui ó Aí açúcar, quanto que é? A xícara também, tá bom? A gente pega aqui, enfia o mesmo pote dentro E enche Pronto, açúcar Mais açúcar pra sociedade brasileira que gosta de açúcar, tá bom? Se você é diabético desliga a sua televisão agora Tá bom! Pronto, agora tá bom Agora a gente tem que colocar o fermento O fermento é uma colher É sempre uma colher Pronto Fermentinho, fermentão vai caindo de montão É um bolinho de chuva mega fácil Porque se eu complicar, é difícil dos outros fazerem Se eu complicar, fica do nível que o sol tá ali do Supremo faz Então eu tenho que fazer simples pra vocês conseguirem acompanhar também seus pobres neócritos Tem certeza que o óleo não vai? Absoluta certeza Mas se você quiser colocar óleo, tudo bem Porque, né? Não faz sentido uma xícara de óleo tá na receita, Nilce Achei que você não ferme nada com uma xícara de óleo Era pra colocar nele Não faz sentido isso Fica aqui o meu voto de protesto de alguma coisa errada Fica registrado, tá? Põe na pauta da reunião aí ó Da reunião do condomínio O lance da farinha de trigo É ir colocando aos pouquinhos justamente pra não virar essa gororoba Não virou gororoba? Tem gororoba nenhuma Cadê gororoba? Tá desempelotando as coisas Tá, ué Nilce, o talento supremo Eu olho pra farinha e ela desempelota de medo, Nilce Eu falo Não, é o talento supremo Não vou empelotar Então, mas eu acho que vai precisar de mais farinha Tá muito... É, farinha até dá ponto de ele virar um bolinho de chuva Exatamente Foi a sua invenção Não, mas você não entendeu ainda, Nilce Não foi a quantidade de farinha que eu queria colocar Não quer dizer que eu tenho que colocar mais Farinha, 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 farinha Todo mundo ama farinha Note que o talento supremo não precisa nem peneirar a farinha Porque as impurezas da farinha vazam de hoje Vazam, não Eu olho elas tremem Aqui só os puros entram, tá bom? Suas impurezas de farinha E as pelotas? Tá bom Não vou dar palpite não Afinal de contas é o talento supremo cozinhando Não sou eu, né? Cê não questiona o talento supremo Cê só aceita Vambora Talento, talento supremo Talento tá rápido Talento supremo Eu tenho quase certeza que esse óleo era pra ser aqui dentro Eu tô até na dúvida se esse negócio tem que tá na receita mesmo Deixa eu pegar a receita Receita do tudo gostoso, Leon Para fritar Não, óleo para fritar Não, o óleo é para fritar Mas não quer dizer que cê vai fritar com óleo Pera aí, comece a fritar Que que eu falei, Nilce? Cê fica com essa ideia idiota de querer colocar óleo no negócio? O talento supremo colou Tá pronto já o treco, Nilce? Que que cê tá falando? Como é que tá o gosto aí? Nilce Pega o açúcar Cê não põe mais açúcar Cê já viu açúcar ser muito? Açúcar nunca foi muito Ó, já tá dando ponto já Já tá ficando grosso Já dando ponto mais numerada Já Nilce Eu tô falando pra você Talento supremo vive, Nilce Eu não aguento mais ser questionado na minha própria casa Depois de me mostrar tanta habilidade já nessa série de vídeos Volta aí e vê se existe algum motivo pra eu ser questionado Na minha habilidade com o talento supremo Mas eu não tô criticando mesmo porque o bolinho ele é meio líquido E tá ficando muito grosso Nilce, esse é do talento supremo, tá? Deixa eu ver como é que tá Cê vai provar, Nilce? Claro Pode provar então, Nilce Se admire com a minha glória Tá doce Então, Nilce Tá muito doce Cê já viu bolinho de chuva salgado? Isso daqui já é uma consistência boa, não é? Tá perfeito Eu vou provar só pra fazer uma graça Tem ovo cru, né? Cê sabe Eu não vou provar porque eu não quero salmonellose Agora a gente vai usar o óleo Porque ele foi feito, tá? Pra fritar Cê sabe o que é isso, Nilce? É um termômetro Exatamente Vamos medir a temperatura, tá? Aqui cê aponta pra lá e ó 85, 86 Tá esquentando Nossa Tá esquentando Parou no 88 Por quê? Qual que é a temperatura ideal? Eu não faço Quer dizer, eu sei sim Claro que eu sei Eu não vou falar agora qual é Mas quando chegar eu paro Tá explodindo Porque também não pode queimar o óleo, né? É, Nilce Não pode Cê acha que tá bom? Acho que tá Eu confio em você, Nilce Eu vou deixar você participar Eu sou benevolente Eu deixo você ter um mérito O bolinho costuma ser menor Eu sei Eu tô testando temperatura Isso não tá valendo Mexer com óleo Não é uma coisa assim, né? Comendada Não, cê vai queimar você inteiro É, por que que cê mandou fazer esse treco, Nilce? Era pra fazer um bolinho pequeno Olha o que que cê fez Nossa Meu Deus, que catástrofe Esse é o melhor bolinho de chuva que cê já viu, Nilce Depois que cê daqui ficar pronto A gente vai fazer certo Isso daqui vai me indicar a temperatura Minha estrategia do francês, tá? Não tava dando certo Eu vou colocar um menor, tá? Espera Eu já tinha uma... Ah! Nós vamos morrer, não vamos? Vamo morrer Quem teve essa ideia? Cê vai fritar? Usa uma frigideira Em se tratando de bolinho de chuva A minha invenção, se cês não sabem Eu vou revelar aqui agora pro mundo inteiro Fui eu que inventei a receita É... Você revelou isso, é a terceira vez que você tá falando isso Ah, tá, tudo bem Segunda porque eu te dei uma Eu tô repetindo, talvez, pras pessoas que não entenderam direito Menos é mais, tá? Essa que é a ideia do bolinho de chuva Nossa, Leon Eu deu uma queimadinha, tá? Tá muito alto, fome Mas você tá ficando com o formato de... Não, vai ficar fina esse fraca que é gourmet, Nilce Cê não vende isso daqui por 30 centavos na feira Cê vende isso daqui por 300 reais no restaurante Chico, tá? Como é que cê conseguiu dar um desenho pra eles? Nilce Saiu da colher, gente Nilce Tô de cara Deu uma queimadinha Ignora a queimada Talento Supremo Tá, Talento Supremo Já queimou tudo? Droga Me dá um prato, Nilce Isso daí é só pra ver se o fogo tá funcionando Exatamente Isso daqui não, isso daqui foi pra untar a frigideira Mas eu fiquei de cara com o formatinho Ficou muito bonito Não, ficou muito claro Nilce, é outro nível, Nilce Presta atenção Não, presta atenção você agora na temperatura É só prestar atenção na hora que tem que virar Eu não acredito que ficou com o formatinho, gente O Talento Supremo com o formatinho Bolinho de chuva com o formatinho Nunca vi Nunca mais se repete o feito Nilce Eu fiz três vezes e faço de novo Será que cê vai repetir a proeza? Aaaaah Putz grila Nilce Tudo resolvido Agora vocês tão ouvindo o barulho aqui do Exaustor Que é pra não ter alarme de incêndio de novo, tá? Frita, 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 fritadinha É o hit do viral, não tenho ainda? O Talento Supremo acabou de prover Parece que deu uma queimadinha Não, não deu uma queimadinha não É assim É crocância, Nilce Eu vou provar um agora Ó É o melhor bolinho de chuva da história Você nem comeu ainda Nossa, tá muito crocante Eu fiquei de cara com isso aqui, olha Parecia pãozinho Sabe aqueles docinhos japoneses? É Parecia que cê tava no caminho certo de criar Um bolinho de chuva esteticamente aceitável Não, não Até que ficou bom, ó Vai disso Seguiu o formato Seguiu o modelo Leon Ficou bom, Nilce Ficou crocante por fora Ficou docinho, tá? Ficou doce pra caramba Não, não, mas é doce sim, ó Ficou macio por dentro Tá assado por dentro Eu achei que fosse ficar cru Ficou muito bom Ficou os bichos, tá bom? Ficou os bichos Ficou muito bom, Leon Eu tô dizendo pra você, moleque Agora eu não quero parar de comer Tá bom mesmo Tá cheio de óleo ainda, mas tá bom Quando você virou o óleo dentro da receita Eu falei, vai ser uma catástrofe Mas cara, cê acaba de reinventar o olhinho de chuva O açúcar é o segredo e a crocância também Se você fizer ele assim, ó A superfície crocante em relação ao resto dele É muito maior Porque ele redonda aquele jeito Tem a crocância em volta Mas o meio é murcho O meio não tem graça Assim não Fica a proporção certa Até parece que ele planejou ficar desse jeito Cê não planejou ficar desse jeito Cê pingou o treco lá na frigideira E ela assumiu essa formato Nilce, Nilce Cê somente não consegue compreender a genialidade e o talento supremo Isso aqui queimou, tá? Queimou, tá? Não vou falar que ficou bom Mas o resto Agora eu não consigo parar de comer, droga A gente comeu tudo Deixa aí o seu joinha Se inscreva no canal Se quiser ver mais talento supremo Tem um vídeo aqui Aqui o nosso vídeo mais recente Eu acho que eu vejo vocês na próxima Muito obrigado por assistirem Até mais Tchau